No escritório da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Pedreiras, eu estou aqui ao lado de uma senhora, inclusive parece que ela está passando mal por conta de algo que aconteceu com ela. O que foi que aconteceu com a senhora? Foi porque a mulher foi e botou uma identidade, botei, deixei o mínimo, bateu uma sede, né? Aí a mulher foi e na hora que eu saí da casa ela deixou ela levantar. Ela jogou os documentos dela tudo e não virou. Por que ela fez isso? Não sei, que ela ia dar entrevista, mas a entrevista não ia ser a donação daquela dali não. Aí ela foi e pegou, quando eu cheguei ela tinha arrastado meu documento, minha identidade e levou, minha identidade, não sei nem quem é a mulher. Isso aconteceu aonde? No SS. A senhora foi fazer o que lá no SS? Eu fui pedir transferência da minha pensão do meu esposo, que é no Ceará, para cá. A senhora mora aonde? Eu moro no Setão. É um povoado aqui? É no município de Rosalândia. Rapaz, e aí a senhora vem para cá para Pedreiras e acontece essa situação. No momento que isso aconteceu com a senhora, a senhora percebeu na hora? Vim, eu vim aqui na da Galácia, não veio não, Linha. Eu vim da entrevista, eu peguei o BO, mas aí ele estava vestido, estava passando de hora, depois veio almoçar. Vai levar só a sua identidade? Só. A identidade tem o CPF, que a identidade que estão fazendo aí agora, já vem com o CPF, né? A senhora está com receio de alguém fazer o empréstimo no seu nome? É, eu vou fazer compra, fazer empréstimo com o meu dinheiro. Eu tenho só uma pensão. A senhora parece que está passando mal, está sentindo alguma coisa, alguma física? De falta de ar, eu tenho asmo. A senhora tem quantos anos? Eu estou com 75. Nesses 75 anos a senhora imaginou que essa situação pudesse acontecer com a senhora? Não. Qual é o sentimento? Eu fico adoecer. Complicado, não é? Eu caí, eu dei febre, passei sábado e domingo. E o que a senhora espera que a justiça faça? Não, eu quero... Talvez me apareça o meu documento. Porque o documento de ninguém não serve para ninguém, né? Principalmente quando alguém está roubando.